Em primeiro lugar, muito obrigado para todos os nossos profissionais. Cada vez ele me surpreende mais e faz cada amostra um mais bonito que o outro. Eu agradeço a todo mundo, agradeço aos meus clientes em primeiro lugar. Parabéns para a Mobiletop, para a família Mobiletop. Seja bem-vindo a Mobiletop, a Mobiletop acima de tudo, sempre nós falamos, é muito bom gosto. Seja bem-vindo. Muito bom gosto, obrigado, Calete. E eu estou aqui com a arquiteta Natasha Pereira. Oi, Natasha, que vai falar para a gente sobre esse maravilhoso espaço que é o Living. Fala para a gente um pouquinho sobre a sua inspiração, Natasha. Antes de falar sobre o meu espaço, eu gostaria de convidar todos para vir conferir a quarta amostra da Mobiletop. O meu espaço, como você já falou, é um living e eu procurei trazer a tendência da Feira de Milão, que teve lançamento esse ano, das cores, dos sons terrosos. Então, como a Mobiletop não é muito grande, para contrastar, a gente fez essa mistura com as cores mais claras. Tchau. 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 Tchau.